Música Durante participação no programa Por Dentro do Governo, o secretário nacional de políticas de promoção da igualdade racial, Juvenal Araújo, falou sobre casos de racismo no futebol. Acompanhe. Nos preocupa muito essa questão ligada do racismo ao futebol. Inclusive, no dia 22 agora, teremos um seminário sobre o racismo no futebol, ao qual nós vamos atacar em três pontos. Primeiro, na profissionalização dos juízes, precisamos de uma capacitação sobre o que é o racismo, o que é a injúria racial, para que realmente fomente, que seja registrado na súmula os casos de racismo ou de injúria racial durante a partida. Também, no outro foco, é junto à CBF, para que nós possamos fazer um trabalho de conscientização com as torcidas. Vemos vários casos de racismo, de ódio, com a torcida proferindo atos racistas dentro de campo. E também, no terceiro ponto, com os dirigentes. Nós precisamos conversar com os dirigentes dos clubes, para que o clube, sim, também possa se responsabilizar na questão de discutir o que é o racismo, discutir o que é a questão da injúria racial, para que isso possa ser combatido. O que nós estamos fazendo hoje, José Augusto, é conscientizando a população sobre os casos de injúria, os casos de racismo, e dizer que o racismo no Brasil é crime. Ele tem que ser combatido, tem que ser denunciado e tem que ser punido. Legenda Adriana Zanotto